Bom, boa tarde, pessoal. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer a organização, a Unirede. O Gabriel, eu perturbei bastante para estar aqui. Eu vou trazer para vocês um pouco uma parte técnica, mas é uma solução que a gente está desenvolvendo para agregar cada vez mais valor ao negócio. Então, aqui. Quem tem time de desenvolvimento dentro de casa? Poucas pessoas. Legal. Bastante. Mas quem usa a Sass? Aplicação Sass? Legal. Como que vocês garantem a funcionalidade dessa aplicação? Como que a gente monitora isso? Então, esse é um pouco o objetivo da minha palestra. Ok. Então, quem sou eu? Meu nome é Robert Silva. Atualmente, sou especialista Zabix na JLCP. Instrutor de treinamento de grafana, tanto ao vivo como em AD. Desde abril do ano passado, inclusive hoje faz um ano, eu palestro sobre o tema Zabix. Eu comecei, faz dois anos, dedicado somente a Zabix. Então, com o apoio da comunidade, o apoio de Jorge Pretel, Luiz, Felipe, Jansen, todo esse pessoal conhecido aqui da comunidade, me incentivaram. Busquei o conhecimento, tá? Para estar aqui, hoje, compartilhando um pouco dessa minha experiência com vocês. Eu sou membro ativo nas comunidades Zabix do Brasil, tanto como Grafana Brasil. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu compartilho um pouco sobre Grafana. As Zabix, ainda não dediquei muito tempo a isso. Mas, quem sabe, é para o futuro. Ok? Hoje, o meu foco principal, dentro dos projetos que eu participo, dentro das consultorias que a gente fornece, é o quê? É desenvolver soluções que agregam valor ao negócio. Como a gente viu durante as apresentações, monitorar infraestrutura é o essencial, é o básico. Você tem que fazer. Ok? Então, isso já não é mais um diferencial. Apaixonado por tecnologia e automação. Acho que, como boa parte aqui de hoje, os profissionais são meio preguiçosos. Então, isso pode ser algo ruim, mas como pode ser bom. Se eu vou fazer algo que demore duas horas, mas eu tenho que depois mexer nisso, eu prefiro demorar quatro, seis horas e nunca mais mexer. Deixar isso dinâmico e tocar para a próxima solução. Agenda de hoje. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a motivação, o objetivo dessa palestra. Contextualizar um pouco, porque aqui, apesar de a gente ter time de desenvolvimento dentro de casa, acredito que nem todos são desenvolvedores. Alguém aqui é desenvolvedor? Ok, temos três, quatro desenvolvedores. Certo. Então, boa parte é infraestrutura. Então, algumas coisas que eu vou falar, pode ser não estar no vocabulário de vocês hoje em dia, no conhecimento diário de quem é de infraestrutura. Ok? Então, eu vou contextualizar um pouco o que é teste, tipo de testes, o que é TDD, BDD. Por que integrar com os ABICs? Um exemplo prático. E é um encerramento do ABIC para perguntas. Minha palestra é um pouco curta, 20 minutos, então eu não vou ir a fundo de todos os temas, eu vou deixar alguns links de referência a quem tiver interesse. O projeto talvez eu possa disponibilizar no GitHub, ainda não está, mas eu posso fazer um exemplo e disponibilizar para quem quiser seguir nesse tema. Mas o objetivo é integrar a área de infraestrutura com a área de desenvolvimento, a área de DevOps, e assim vai. Então, a motivação. Foram dois pontos cruciais. Microsserviços, DevOps. E uma outra pergunta interessante que é, Zabix é voltado somente para a infraestrutura? Nós vimos agora na palestra do pessoal da Lynx, que não, nós temos que agregar com outras áreas do negócio, a palestra da Desinvest mostrou isso, o pessoal da Globo mostra como que eles interagem com outro time. Então, assim, se você pensar somente tecnicamente e falar eu vou monitorar a infraestrutura, é o que me interessa, é o que importa que eu atuo, não adianta. Você tem que transformar o Zabix pela flexibilidade que ele tem em algo que agrega valor. E exatamente, acho que trazer a experiência que a Lynx trouxe para cá, que é transformar uma área em uma ferramenta. Uma ferramenta que outras áreas possam utilizar. E o objetivo principal é demonstrar que é possível integrar testes automatizados com o Zabix. Como eu falei recentemente, eu não vou ir a fundo, mas demonstrar, é possível, consigo fazer, e é super tranquilo. Então, o que são testes, pessoal? Quando a gente fala de teste de software, parece que é algo místico, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para testar. Mas não, é muito simples. Nada mais é do que é. É um processo que visa como garantir que aquilo que você desenvolveu, ou aquilo que você implementou, está funcionando. Trazendo para a nossa realidade de Zabix, eu configuro uma trigger, eu vou fazer um teste para saber se aquela trigger está funcionando. Como o Tiago falou na palestra de ontem, então, eu desenvolvo meus templates em desenvolvimento, testo, faço toda uma locação, o template está ok, eu mando para a produção. Para a área de desenvolvimento, é a mesma coisa. Vocês têm que testar. Só que hoje a gente está em uma mudança muito crescente, né? Com essa história de microserviços, DevOps, que é o quê? Vamos acelerar o processo. A Lynx, por exemplo, ela desenvolve software. Ela não pode ter um prazo de seis meses para desenvolver uma nova funcionalidade, ou desenvolver um novo produto. Hoje tem que ser muito dinâmico. Então, a gente dividindo a arquitetura de microserviços, eu consigo atualizar partes de um sistema, criar novas funcionalidades, sem mexer no sistema com tudo. Ok? E alguns conceitos, né? Teste manual, teste automatizado. No fundo, tudo o que a gente faz, a gente faz um teste. Se eu crio uma trigger, eu posso gerar um Zabic Sender lá, e vou simular um valor para saber se a trigger está funcionando. Certo? É um tipo de teste. Na área de software, isso não é diferente. Então, o teste manual. Como que funciona? Você tem a equipe de desenvolvimento, ele gera todos os códigos, todas as aplicações, e gera documentos de step by step. Onde ele envia para a área de QA, ou uma área que faz essa parte de qualidade, e essa área de teste, o que ela faz? Ela vai pegar esse documento, a funcionalidade A. Eu abro, testo todas as partes, garanto se está funcionando ou não, e retorno para a equipe de dev. Se der algum problema, todo ciclo tem que iniciar. Quando você tem um teste, ok. Quando você tem 50, quando você tem 100, isso fica complicado, né? E é onde que entra a parte de teste automatizado. Então, todos esses testes que eu tinha que fazer manual, eu tenho scripts de teste. Então, eu vou testar o código com o código. Ok? Tipos de teste. Não vou entrar muito a fundo, eu trouxe também a referência, vou citar alguns e falar alguns exemplos. Ok? Então, os tipos de teste que nós temos hoje. Existem diversas categorias de teste. Eu posso testar a unidade, onde eu vou testar uma funcionalidade específica do meu código. Por exemplo, eu tenho uma função que é somar essa função. Então, se eu inserir, criar um teste, inserindo o valor 2 mais 2, o retorno tem que ser 4. Se ele for diferente de 4, o meu código está errado. Acho que o Adail até pode falar um pouco mais, porque ele desenvolve a parte do everything, então é algo importante até, se ele não usa, talvez começar a utilizar. Teste de interface. Eu vou testar se as funcionalidades, o layout que eu coloquei na minha interface está ok, está da forma que eu planejei. Teste de desempenho, teste de carga. Vou testar se a aplicação que eu tenho, ela vai aguentar o desempenho que eu preciso. O tempo de resposta é o desejado? Ele está alto? Está baixo? Como que está isso? E o teste de carga? Black Friday, Natal. Eu vou aguentar uma quantidade muito alta de usuários acessando simultaneamente? Esse tipo de teste você já consegue executar, por exemplo, Black Friday em novembro, eu posso executar já de junho e ir testando para eu me preparar para um evento onde eu vou ter muitos acessos. E o teste de aceitação, que é o que vamos utilizar, que eu vou verificar o quê? Se a solução atende aos requisitos, ao que foi planejado para esse software. Então, eu desenvolvi determinada funcionalidade, será que ela está funcionando de acordo? A gente vai testar isso. Por que testar? É a mesma história sobre por que monitorar. No mundo de desenvolvimento, você fala, por que não testar? O que vai te agregar não testar? Se não vai te agregar nada, então vamos testar. Então, o teste seria garantir o funcionamento do sistema e que futuras alterações no impacto no funcionamento. Hoje nós temos, pô, a aplicação está funcionando, a rolou um deploy, parou de funcionar a tal funcionalidade. Por quê? TDD e BDD. Para quem é desenvolvedor, já deve ter ouvido esses termos. É um termo muito interessante. E a gente vai utilizar, por exemplo, o BDD para agregar um pouco de valor aos atos. Então, o TDD, mais voltado para o desenvolvedor, então, teste drive development. Então, o desenvolvimento é orientado a testes. Então, aqui nós temos uma imagem. Antes de eu começar a desenvolver meu código, eu vou escrever um teste. Eu vou executar esse teste, ele vai dar falha. Depois eu vou escrever o código, executo o teste, o teste tem que passar. Se ele não passar, eu refaturo o código. E assim vai até eu conseguir que o teste passe e eu passo para o próximo ciclo. Já o BDD é um pouco diferente. Então, o DDD é voltado para o desenvolvedor, o DDD. O BDD também. Só que ele pode ser usado para os outros razores de projeto, já que você tem a funcionalidade pronta. Então, o BDD, o que ele fala? Eu vou testar uma funcionalidade. Eu preciso ter um sistema de cadastro, eu tenho que testar se o cadastro está funcionando. Se o cadastro está funcionando, ok. Próximo passo. Por que integrar com os ABEX? A gente participou de um projeto onde a gente tinha 50 desenvolvedores, eles tinham todos os scripts de teste já preparados, porém, eles rodavam na máquina deles e conforme a infraestrutura ia migrando para a AWS, já utilizando as tecnologias para DevOps, ia incluindo esses testes no CISD. Então, vou fazer um deploy, rodo o teste, se passou no teste, eu continuo o deploy. Se não passou no teste, eu paro o deploy por ali. Beleza? Então, por que integrar? Eu posso centralizar as informações em um ano com a solução. Então, eu posso gerar um teste, armazenar o resultado desse teste em um arquivo, pegar esse arquivo e levar para os ABEX. E, além disso, utilizar o BDD para prover um health check das aplicações. Aí que está o ponto interessante. Já que o BDD é baseado em comportamento de uma funcionalidade da aplicação, por que eu não posso usar isso para testar uma vez por dia, duas vezes por dia, ou depende da sua necessidade, para ser a minha aplicação que eu utilizo dentro de casa ou que eu forneço para os meus clientes, se ela está funcionando, para mim não ter surpresa. Então, além de eu testar tempo de resposta, latência, consumir um web service para login, nós vamos testar a experiência do usuário. Então, eu vou abrir um navegador, vou testar todos os passos que ele iria fazer para executar um cadastro e retornar se aquele teste foi efetuado com sucesso ou não. Então, minimizar o impacto para o cliente e facilitar o troco-chute para a equipe. Quando a gente está falando de 50 desenvolvedores, nós estamos falando de multissistemas. Então, se parou alguma coisa, é micro-serviço, parou uma parte daquele, como que eu faço troco-chute? É demorado. Se eu tenho passos específicos das principais funcionalidades, eu já sei que alarmou uma parte da infraestrutura, mas eu também alarmou determinada funcionalidade da minha aplicação. Então, eu já sei que isso está relacionado, eu já sei onde eu tenho que agir e quem que eu tenho que avisar. e gerar indicadores de disponibilidade e de desempenho, agregando a teste de latência, teste de resposta, a consumo da API de login. Eu posso agregar isso nos indicadores. Um exemplo prático. Recentemente, nós fizemos a aquisição de uma nova plataforma EAD, como vocês já sabem, a JLCP. Além de consultoria, nós também damos treinamento. Então, vamos comprar uma plataforma EAD, SaaS. Ok, compramos. Como que a gente garante que nossos alunos estão conseguindo se cadastrar? Que nossos alunos estão conseguindo acessar a nossa plataforma sem que eles tenham que reclamar para a gente. Poxa, não está funcionando, não está acessando. Hoje em dia, você compra algum serviço, você quer acessar, você quer ter disponibilidade àquele serviço. Então, se a gente esperar que o nosso aluno informe para a gente, até a gente abrir o chamado com suporte, isso pode causar algum problema, inclusive de integridade para a nossa imagem. Então, vamos utilizar o teste de aceitação. Ferramentas utilizadas. Python. Nada de interface web. Existem algumas ideias para o teste de software onde você pode abrir o navegador, executar os passo-passo e ele gera um código para você. Não, nós estamos fazendo tudo como os desenvolvedores iriam fazer. Então, no código. Ok? Brave. O Brave é baseado no BDD. Então, ele vai testar o comportamento escrevendo as funcionalidades com uma linguagem natural. Então, com base no GERP. Nos próximos slides, eu vou falar um pouco sobre o que é o GERP. Desculpa até a pronúncia se eu estiver falando errado. Selenium WebDriver. É uma das mais conhecidas para quê? A partir do código, eu vou simular um navegador. Certo? Então, se você procurar um pouco de teste de software, existe um Cumber, diversas ferramentas. Mas a base que ela vai utilizar para testar funcionalidades do navegador é o Selenium WebDriver. Ok? E os ABICs como solução de monitoramento. Então, o que é o GERP? Nada mais é do que uma linguagem de fácil entendimento. Então, eu vou escrever o meu teste de uma forma que quem não é programador e quem não é pessoa técnica vai conseguir o que aquele teste está fazendo. Ok? Então, um pouco da estrutura do projeto. Eu não tenho muito tempo, então, depois de disponibilizar os ads, vocês podem acompanhar. Então, basicamente, eu tenho um diretório de filters, um diretório de steps e um arquivo de ambiente, onde eu vou executar algumas funcionalidades antes de fazer o meu teste. Ok? E a parte de estrutura extra que a gente criou, filters, resultados, onde eu armazeno meus arquivos JSON. No caso, eu escolhi a saída JSON para trabalhar em cima do Python e gerar um retorno para os ABICs. Tudo bem? Então, um pouco das filters e como funciona essa parte do gigging. Então, eu vou escrever de uma forma que quem não é programador e quem não é pessoa técnica consegue entender. Então, por exemplo, qual que é a filter? Eu estou testando no VAD. Eu coloco uma descrição validando a funcionalidade de cadastro e login. Ok? Então, primeiro cenário, cadastro. Então, dado a página de cadastro, quando eu efetuar o cadastro, então, eu valido o cadastro. Ok? Então, esse é um passo. Login. Dado a página de login, eu vou efetuar a autenticação no portal e vou validar se aquela autenticação foi certa. Por exemplo, login. Eu tenho os campos de login. Se eu digitar, usar e senha, depois que eu fizer o login, esses campos não têm que aparecer. É uma forma de validar. Ok? Aqui, um pouco sobre como foi feita essa configuração, um pouco do código, de como está o step disso. Ok? Então, só tem ali algumas informações. Então, dado, quando, então. Um pouco dos passos de login. Certo? Page Object. Como a gente está falando de aplicações web, eu tenho que saber como que eu vou pegar isso. Eu não tenho uma API que me retorne um valor exato. Então, eu tenho que acessar o web. Isso não é tão simples. Até a parte de desenvolvimento pode ter isso pronto. Mas eu vou procurar elementos dentro da minha interface web onde eu possa pegar identificadores únicos, seja ele pelo ID, pelo nome da classe, pelo botão de input, e assim vai. Então, eu crio uma parte de Page Object. Aqui, por exemplo, eu estou definindo uma função e onde eu vou procurar os elementos de cadastro. Então, onde eu procuro nome, telefone, e-mail, password e o botão de Submit. Ok? Eu procuro esses elementos e enviro as informações que eu quero. Então, aqui eu estou em Send Case. Teste automatizado é o nome do aluno. O telefone, qualquer e-mail que ele está utilizando e o password. Ok? Um pouco também do passo de login, fazendo o Page Object. Certo? E executando o teste. Então, como que eu posso fazer? Então, aqui você já tem subsídios, se quem quiser testar depois, como que é uma estrutura do passo a passo e como que você pode testar esse teste. Então, eu executo o BRAVE, defino qual que é o formato, então eu defino o formato de saída, qual que é o altfile, qual que é o arquivo que ele vai escrever essa saída, qual que é o diretório e qual que é a feature que eu estou testando, no caso, o novo EAD. Depois que eu gero esse EAD, aí começa a integração com os Apex. Eu gero um arquivo JSON. Então, para quem desenvolve em Python, qualquer outra linguagem de programação, é muito simples. Você lê um JSON, você vai tratar esse arquivo e você gera as informações para os Apex. Legal, Robert, até agora você falou de teste de software e tudo mais, mas onde os Apex entram nessa brincadeira? O script de integração. Então, eu criei uma aplicação em Python de command line, então, se a pessoa nunca utiliza essa aplicação e ela executar lá zbx test integration menos help, ele vai ter os passos. Então, qual que são as funcionalidades? Então, discover filter, discover test, a duração do step, o status do step, status da filter, status do step. Ok, se eu fizer um discover, como é que isso retorna? Isso retorna a saída estruturada da forma que a LLD dos Apex utiliza, em formato JSON. Então, baseado nisso, eu já começo a brincar com os Apex. Ok? Então, eu já posso criar uma regra descoberta. Como que fica tudo isso dentro dos Apex? Criei uma regra descoberta do chip external check, onde eu chamo o meu script e passo o parâmetro para ele. Então, discover test, certo? Eu escribo o protótipo de item e passo o parâmetro. Aqui eu já estou utilizando as macros. Voltando um pouquinho, então, qual que é as principais macros que eu já utilizo? Para separar, como eu tenho dois steps, então, eu passo o nome do cenário, então, cenário cadastro e qual que é a feature que eu estou testando? O step name. Então, validar cadastro, validar página de login. Para quê? Para essa informação não chegar bagunçada nos Apex. Chega de uma forma que eu possa tratar depois para emitir relatórios e tudo mais. Tudo bem? Então, aqui a regra descoberta, o protótipo de item que eu havia mostrado anteriormente e os dados recentes. Olha como é que isso fica nos Apex. Então, eu pego aquele arquivo JSON, toda a parte de desenvolvimento, o centro de câmera de desenvolvimento, fala, o que você tem de teste aí? Então, você não vai me disponibilizar, eu não tenho conhecimento de desenvolvimento, mas disponibilize os seus relatórios de JSON para mim em um diretório. A partir disso, com poucas linhas de código em Python, você consegue pegar esse JSON, entendendo, claro, a estrutura desse relatório, gerar insumos para colocar dentro dos hábitos. Então, você pode gerar uma regra descoberta para isso não ser estático e assim vai. Você pode evoluir cada vez mais. Eu não criei nenhum relatório, não criei nenhum dashboard, até porque o tempo da minha palestra é curto, mas a ideia da minha palestra é exatamente essa, demonstrar que é possível, além de tudo que a gente viu durante o evento, que foi muito massa, muito legal, cada abordagem, acho que abriu a mente para todos nós, mas também que é possível integrar o nosso time de infraestrutura com o time de desenvolvimento. Isso, cada vez mais comum, vai acabar acontecendo. Tudo bem? Eu não queria testar ao vivo, para não ter nenhum tipo de problema com a internet e tudo mais, então eu fiz um vídeo rápido, 15 segundos, e eu já abro para perguntas. Tudo bem? Então vamos lá. Simulando o nosso cadastro, nosso portal EAD. Eu executo o teste, ele chama o meu navegador, eu só expando ali para ficar melhor a gravação, automaticamente ele procura os campos, insere, cadastra, faz o login. E esse daí, meu teste está funcionando, eu envio para o Zabbix. Vocês observaram a velocidade desse teste? Pode ser até uma pergunta que eu queria fazer. Ah, eu estou rodando o meu Mac, ele está abrindo o Chrome, mas se eu rodar em um Linux Zabbix Proxy ou em qualquer outro lugar, eu não tenho interface gráfica. Sim, existem parâmetros dentro do WebDriver que você oculta, você desabilita extensões, desabilita a parte do guia e assim vai. Ok? Bom, pessoal, essa era a minha palestra, eu abro para perguntas, novamente agradeço a oportunidade e muito obrigado. Perguntas? Saudade? Opa! Então, eu queria saber se você pensa em integrar isso daí, pegar de repente, ao invés de enviar via sender provavelmente que você está fazendo para os Zabbix? Não, external check. Beleza. Transformar isso daí em steps de WebCenário? Não. Seria até uma pergunta que eu imaginei que alguém ia fazer. Por que não usar o WebCenário? Quando você está usando o WebCenário, você tem que falar para o seu desenvolvedor, acessar os Zabbix, mostrar os campos lá, como ele tem que fazer, como ele faz toda a tratativa. Então, a curva de aprendizagem para você executar os recursos dos Zabbix para isso vai ser um pouco maior. Como a gente está falando de integração de equipes, geralmente, a equipe de desenvolvimento já tem esses testes prontos. Então, a única coisa que a gente vai pedir é quais são os seus testes, quais são as funcionalidades, me manda o arquivo de relatório. Beleza? Então, por esse motivo, não utilizar o WebCenário. Não, beleza. Eu estava pensando na hora que você imputa dentro do Gherkins, não sei como é que fala aquilo, de repente, você pegar aquilo e traduzir para um WebCenário, entendeu? Não. Nesse momento, não. Tá. E isso é um requisito, é usar o behavior, o desenvolvedor trabalhar nesse formato. Não, não é um requisito. O desenvolvedor, ele pode, por exemplo, tem o protector, que é em JavaScript, tem outras linguagens. Ele gerando um relatório no formato JSON, a gente consegue fazer essa integração. Valeu. Beleza? Boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta bem simples. Aquelas testes de tela que tu faz, tu utiliza o Python? Utilizo o Python, como linguagem de programação. Utilizo o Behave, que é uma biblioteca do Python baseada no BDD, certo? Para escrever os testes. E utilizo o Selenium WebDriver para simular aqueles passos. Então, quando eu abro a interface web, eu estou utilizando o Selenium WebDriver. Quando eu falo, dado a página de cadastro, eu estou utilizando o Behave. Mas, por que o Behave eu utilizei nesse teste? Porque eu desenvolvi em Python. Então, para mim, seria mais fácil essa curva de aprendizado. Mas, como eu respondi a pergunta do Felipe, não se restringe a você usar o Behave. Se a equipe de desenvolvimento utiliza outro tipo de ferramenta, outro tipo de tecnologia para executar teste, ele te integrando o JSON, você pode executar exclusivamente. Além disso, uma facilidade que o Alexei mostrou ontem é o quê? Nós temos o item de pré-processamento. Então, na 3.4, na 4.0, a gente tem o item de pré-processamento. Então, de repente, você não precisa nem utilizar o script de Python. Você pode utilizar o item de pré-processamento para pegar a informação que você quer. Beleza? Senhores, obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas. Obrigado pelo... Vamos sim.